Oi pessoal, hoje eu vim trazendo um vídeo que é visitando uma tia que há muito tempo eu não vejo, né? Então eu tô indo lá agora. Batei uma preguicinha à tarde, depois do almoço, meu Deus, foi difícil. Mas aí a gente pensou melhor, vamos, né? Porque daí semana que vem não vai dar e o pessoal vai estar em outro lugar. Então vamos fazer essa tentativa hoje de chegar lá, né? Vamos rapidinho. Já faz um tempo que a gente tá combinando. Desde o Natal, antes do Natal, então hoje vamos. E tem que ir logo, né? Porque daqui a pouco escurece e eu vou com criança e não dá. Vamos lá. Gente, já estamos saindo. Olha, já nos arrumamos todas. Eu e as meninas já estamos indo pra casa de titia. Vamos lá. Oi pessoal, chegamos aqui na rua. Tô assistindo pra que não chova hoje, pessoal. Vamos lá, tá perto. Pegamos o ônibus. Agora é uma caminhadinha. Olha, olha. Olha elas ali. Já estão nos aguardando. Vou finalizar meu vídeo. Cheguei aqui na loja da minha tia. Tá muito legal aqui, viu? Show de bola. Adorei vinho. Olha que linda a loja dela. Aqui é a casa delas. 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 Obrigado.